Meus amores, então, eu tô iniciando esse vlog hoje porque eu tô indo pro Morumbi agora, pra São Paulo, o jogo de São Paulo e Chapecoense. Então, eu resolvi iniciar esse vlog assim mesmo no meio do final de semana, que é pra vocês acompanharem o meu dia. Então, espero que vocês gostem desse vlog, né, porque é o primeiro do canal, então, o primeiro a gente nunca esquece, né. Então, eu queria que fosse especial e hoje eu estou indo lá pro Morumbi pro jogo das 11, 11 alguma coisa, São Paulo e Chapecoense. Agora, eu acho que é umas 8 e pouquinho, a gente tá indo pra lá agora com os amigos e vocês informados de tudo que eu consegui gravar lá. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vai sim Nossa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL